O que é a liderança servidora? Não é fácil julgar, não é? Mas o verdadeiro líder é aquele que serve. E servindo, lidera-se. Não há outra maneira de liderar. É esta a maneira. A maneira que eu, esta tarde é vossa, estamos aqui a lutar contra o sono da cesta, contra o momento da cesta. E portanto o meu desafio é conseguir manter despertos, acordados, atentos. Mas se alguém porventura tiver sono, não faz mal. Levanta-se. E tenham à vontade. Podem-se levantar. Podem-se mexer. Olha, o Rui... Não, não, o Rui já se começou a mexer, estão a ver? Portanto, podem fazer isso. Podem interromper. Podem fazer perguntas. Podem questionar. Podem... o que quiserem. O tempo é vosso, não é meu. Está bem? Segundo aspecto. Vou-me apresentar. O meu nome é João Pé Tavares, já foi dito. Sou pai de quatro crianças. Duas estão aqui. Duas... Uma está emprestada em casa de uns amigos e a outra está a estudar. E a minha mulher é a Clara, que o Rui também conhece. É a Francisca. Aquele mais velho é colega da Madalena, da mesma turma, no colégio. Sou... Nasci em Moçambique. Vivi 13 anos em Moçambique. E voltei a Moçambique este ano, pela primeira vez. E vivi lá durante 13 anos. E depois, com 13 anos de idade, vim para Portugal. E assim, os meus pais decidiram assim, no momento que isso iria ocorrer. Tinha eu 13 anos. E fui viver para Coimbra. E a partir daí, vivi Coimbra, Lisboa. E sou engenheiro civil. Sou engenheiro civil não. Sou licenciado em engenheiro civil. Houve um dia que tirei um curso. Mas depois, houve um dia que deixei de ser engenheiro. Portanto, hoje não sou nada. Sou consultor. Sou assim um bocadinho... Muitas coisas. Não é? Sou vice-presidente da Accenture Portugal. Como o Rui já disse, que é uma empresa que tem 1.200 pessoas. Em Portugal. Tem 250 mil no mundo inteiro. Portanto, temos que ter presente que no mundo empresarial há muita gente em muitos sítios. Estão a ver? É uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e faz muito do seu negócio nos Estados Unidos. No entanto, não é essa a nacionalidade mais representativa. Qual é? Imaginem. Não. 250 mil. Nós somos 1.200. Qual é a nacionalidade mais representada nesta empresa? Hã? Diz lá. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Indianos. Uma empresa que faz 50% do negócio nos Estados Unidos. Sabem quantos indianos tem esta empresa? 60 mil. 60 mil indianos. Estão a ver? Portanto, vocês têm sempre que pensar que do outro lado do mundo há alguém que pode querer ficar com o vosso trabalho, com aquilo que vocês fazem. Temos que em todos os momentos dar o melhor possível. Em todos os momentos temos que dar o melhor possível de nós mesmos. Estão a ver? Isso é extremamente importante. Depois deixo-vos ficar os meus contactos ali no fim. Está bem? Porque estou disponível para estar convosco depois. Se quiserem tomar um café, ir às Amoreiras, o que vocês quiserem e o que vocês precisarem, telefonam, mandam um mail e eu deixo depois os meus contactos ali. Outro aspecto, que quero dizer logo de entrada, que sou católico e esse é um aspecto marcante na minha vida, que não posso esconder. Outra coisa era assim, esconder aqui atrás das costas e não dizer absolutamente nada. Portanto, muitos daqueles princípios e valores que tenho e que vivo são à luz dessa experiência de ser católico. Câmara, posso mexer-me à vontade? Ou... é? Não, porque a câmara está aqui apontada, portanto... É aberto. É aberto. Ok. Sou católico e esse é um aspecto marcante e determinante na minha vida. Está bem? E sou católico e procuro ser comprometido. Não gosto de ser praticante porque às vezes não pratico. Sou... Ainda que vá à missa, ainda que vá à missa, não pratico. Não pratico. Praticar a prática do amor sempre, em tudo amar, em tudo servir. E às vezes nós não somos capazes de o fazer. Portanto, sou católico e comprometido e esse é um aspecto muito, muito marcante. Depois queria-vos dizer uma outra coisa. Queria-vos dar os parabéns, antes de começar. Porque vocês entraram nesta sala e calorosamente dirigiram-se a quem não conheciam. Portanto, vocês têm todo o software para serem empreendedores e líderes. E queria-vos dar os parabéns por isso. Nunca deixem de o fazer. Vocês quebraram. Vocês sabem que há espaços. Nós temos espaços. O espaço de intimidade é um espaço que vai até 45 centímetros de distância. Ana Há, anda cá um bocadinho ao pé de mim. Isto é um espaço de intimidade. Centímetros. Vai até 45 centímetros de distância. Depois temos um espaço pessoal. E o espaço pessoal é este. Nós podemos falar e interagir. Mas nós estamos em intimidade. Nós estamos em intimidade. É um espaço que vai até 3 metros de distância. Estão a ver? Perdão, não é 3 metros não. Até 1 metro e meio de distância. Espaço pessoal. Depois temos um espaço social. E o espaço social vai até 3 metros e meio. Estão a ver? Portanto, é um espaço em que nós estamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E estamos num espaço social. Estamos os dois aqui junto. Mas não estamos num espaço pessoal. Nem estamos num espaço de intimidade. Estão a ver? E depois há um espaço público. É um espaço que estou completamente fora. Estou de costas voltadas. E já estou a mais de 3 metros de distância. Vocês quebraram esse espaço. Vocês aproximaram-se. Vocês vieram até ao espaço pessoal. Vocês vieram até ao espaço pessoal. E isso é extremamente importante. Isso é um sinal muito importante. A maneira como nós usamos o nosso espaço. Está bem? Obrigado. Íntimo. Às vezes nós não temos noção disto. Mas isto é extremamente importante pela mensagem que queremos passar às outras pessoas. Está bem? Queria-vos contar uma história. A esta hora, daqui a uma semana, estou a voar para Angola. Vou lá estar. Vamos juntos? Eu vou no avião das 8 da noite. Não é bem? Esta hora é mais tarde. Às 8 da noite. Martim? Martim? E uma das experiências melhores que eu tive na vida, mais marcantes, foi quando estive, da última vez em Angola, em abril deste ano, estive 3 dias, numa sala igual a esta, igual a esta, durante 3 dias, a falar sobre liderança. Sabem quem eram as pessoas que estavam sentadas nessas cadeiras? Não. Bispos. Bispos. Estava toda a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, eram bispos sentados nessas cadeiras. Estão a ver? E o importante aqui, é que aqueles homens se sentaram durante 3 dias para ouvir uma pessoa que não é padre, que não é bispo, que não é papa, que não é nada, a falar para eles. Estão a ver? E aqueles homens estavam de coração aberto a ouvir e a fazer perguntas com humildade. Humildade. Característica fundamental. Estão a ver? Muito importante. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos todos normais. Todos. Todos os que estão aqui nesta sala são pessoas normais. E esta é a regra número 1 que eu queria que vocês gravassem. Somos todos pessoas normais. Não somos pessoas diferentes. Não somos pessoas únicas. Somos pessoas únicas. E temos características únicas que fazem de nós únicos. que fazem nós os dois diferentes. Tu tens o cabelo rapado, eu tenho o cabelo branco. Temos cor diferente. Temos altura diferente. Temos constituição diferente. Temos idades diferentes. Temos pesos diferentes. Temos muitas coisas diferentes. Temos outros detalhes diferentes, como é a vida profissional de um e do outro. São detalhes. São coisas que não são totalmente centrais. porque nós somos normais. Somos pessoas. E aquilo que faz de nós mais importante na vida, mais importante do que ser engenheiro, doutor, atleta, campeão, ou quer que seja, olímpico, ou quer que seja, é ser pessoa. Somos pessoas. E não há nada de diferente entre nós. Estão a ver? E esse aspecto é fundamental para quebrar a barreira. para estar próximo. Estão a ver? E vocês têm todas as características para o fazer. Está bem? E isso é um aspecto que eu queria marcar como regra número um. Regra... Vamos simplificar a vida. A vida tem que ser simplificada. Simplificar a vida significa logo aqui. Somos todos pessoas normais e não há diferenças significativas. Agora, somos todos diferentes. somos únicos. Não há mais nenhum João Pedro Tavares nesta sala. Há mais Tavares. Há mais Tavares. E há mais... Vocês têm nomes repetidos. E se calhar alguns são irmãos. Mas não há. Não há. Vocês são irmãs, não é? São irmãs. Não. Não se parecem. São únicas. São diferentes. São únicas. E então, eu queria começar aqui por usar um exemplo do que é que nos torna únicos. Mas iguais. Palma da mão. A palma da nossa mão. As palmas da nossa mão são iguais. Nós não somos muito diferentes nas palmas das mãos. cinco dedos, uma mão, impressões digitais. Estão a ver? Uns dedos maiores, outros dedos mais pequenos. Mãos mais carnudas, mãos mais finas. Estão a ver? Palma da nossa mão. A palma da nossa mão é um sinal muito importante que o homem usa e que, portanto, que vocês devem usar para comunicar. Estão a ver? Quem quer vir aqui? Alguém que venha aqui. Um candidato. Um voluntário. Vá lá. Ah, muitos. Muitos. A palma da mão assim significa que eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Quando eu me aproximo de alguém e vou com a palma da mão assim, não tenho nada a esconder. Mas há uma... A palma da mão pode ter movimentos agressivos, verdade? Por exemplo, o que é o contrário? O que é o contrário? Estão a ver? Fechar o punho. Um movimento agressivo. Se eu fechar e não fizer mais nada e ele abrir, eu tenho uma atitude mais agressiva do que ele. Estão a ver? Não tem nada aqui a esconder. Estão a ver? Palma da mão. No entanto, há mais movimentos. Se eu puser assim, estou numa atitude de submissão, de aceitação. Ah! A palma para cima. Se eu puser a palma virada para cima, estou numa atitude de submissão. Estou numa atitude de... Choca aí. Bate aqui. Estão a ver? E quem vem por cima está numa atitude de autoridade. Estão a ver? A maneira como eu uso a palma da mão é muito importante. Vocês sabem como é que se cumprimentam os chineses? Sabem como é que fazem tim-tim? Os chineses tim-tim, não é? Bater o copo no outro. Não batem o copo assim ao mesmo nível. Aquilo que é mais submisso bate o copo por baixo. E às vezes eles baixam tanto. Mas o que é mais submisso bate o copo por baixo do outro. Estão a ver? E se o outro aceita que o outro bata por baixo é porque é submisso. E o outro aceita o seu poder, a sua autoridade. Estão a ver? Mas a palma da mão virada para cima é sinal de submissão, de aceitação. já caí. E a palma da mão virada para baixo é poder. Eu aqui tive mais poder. Estão a ver? Muito importante a maneira como nós passamos este sinal aos outros. Está bem? Agora, eu posso usar o meu polegar e bater com força aqui. Estamos juntos. Estamos juntos. Estão a ver? Angola, não é? Estamos juntos. Isto é muito importante. Que sinal é que nós estamos aqui os dois a dar? Unidade. Igualdade. Não é? Não estamos assim, nem assim. Estamos ao mesmo nível. Não é? E estamos juntos. Estão a ver? Agora, há movimentos que são negativos. E este é o mais negativo de todos os movimentos que nós usamos. pior do que o murro que magoa é este. Estão a ver? Portanto, não devemos usar a nossa palma da mão para este movimento de fechar a palma. Tenham sempre presente, palma fechada é agressão. Palma aberta é amigo, amizade, submissão, paz e por aí diante. Estão a ver? Mas a palma pode ser usada para mais coisas. Agora reparem uma coisa. As palmas são todas iguais. Se vocês fizerem assim, vocês vão ver que as palmas são todas iguais. Aqui não há diferença. Aqui nem sequer há cor da pele. Na palma da mão nem há cor da pele. É igual. É igual. Estão a ver? É onde é mais igual. Estão a ver? Mas é diferente. É única. Porque as impressões digitais de cada um são únicas e repetíveis. Diferentes. E é isso que vos faz diferentes. Qual é a vossa marca? Qual é a marca que vocês querem deixar no mundo? Qual é a marca que vocês querem deixar com a palma da vossa mão? Diz. Eu queria fazer uma comunidade. Sim. Diz. Dizem que nasceu muito seu amigo e uma história de uma pessoa é um conto que chama-se Mão de Frente que faz referência à palma da mão porque é que esse lado é branco porque é que lá esse lado é preto. Essa é uma sugestão para quem quiser ler. É fantástico. É de uma pessoa que só escreveu aqui um livro em mais de mim. Chama-se Nós Matamos Recomendado Muito bom Muito bom Obrigado. Depende da mensagem que ele quiser transmitir. Aquilo que eu vos estou a dizer é que vocês têm que ter consciência da mensagem que querem transmitir. Se eu vier aqui e fizer assim estou a causar muita proximidade mas eu posso cumprimentar assim. Estão a ver? Já não estou a causar proximidade. Depende da mensagem que eu quiser transmitir. Eu posso querer transmitir conscientemente uma determinada mensagem. Eu posso usar a minha palma da mão como eu quiser. Estão a ver? Mas uso a palma da mão para mais coisas. Por exemplo quando não quero nem quero ver ou nem quero ouvir ou nem quero dizer. eu uso sempre a palma da mão. Estão a ver? Por isso a nossa palma é muito importante. Eu na palma não vejo a cor da pele. Eu na palma não vejo se é moreno se é chinês se é amarelo se é branco não vejo nada têm todos a mesma cor. Estão a ver? Muito importante. Está bem? E é aqui que está a minha impressão digital. É aqui que eu marco a diferença. Se eu tocar num sítio a minha marca fica lá mesmo que não se veja mas a minha marca fica lá. Mas eu posso usar a palma para mais coisas. Estão a ver? Eu uso a palma para pôr todas estas coisas. Estão a ver? É único. É único. Mas não é onde estão as diferenças todas. Obrigado. Estão a ver ou não? Muito importante. Agora porque somos pessoas normais eu vou mostrar-vos um vídeo de uma pessoa normal. para vocês perceberem o que é ser normal. Neste vídeo ele vai dizer uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa normal. E essa é a mensagem principal do vídeo. Está bem? Eu não sei se vocês conhecem. Eu quero que está. uma guitarra especial para mim. Estava uma guitarra ali que era da minha pai e comecei a jogar com ela. uma guitarra especial para mim. Estava uma guitarra ali que era da minha pai e comecei a jogar com ela um joguete depois do princípio. Mas só era algo que eu estava tratando. Não era algo que eu realmente pensei que ia ouvir um dia como música. Eu ouço do Senhor. Espírito Santo. Nós estamos orgulhos de apresentar a você Tony Melendez. Eu sou Tony Melendez e nasci em Nicaragua pero he vivido aqui nos Estados Unidos quase toda a minha vida. Sou cantante, guitarista. Venimos aqui nos Estados Unidos porque havia um filho sem braços e a medicina de Nicaragua não estava tão avançada. Como eu nasci assim sem os braços e uma medicina que se chama Tadi Domina le dão a minha mãe isso quando ela estava embarazada com mim e por essa razão não tinha os braços. Al princípio eu estava tão chiquito eu não entendia que não tinha os braços. Já quando estava um pouco mais maior os meninos não tinha braços gritavam e ia ser... dolia o coração. Me dolia muito. De jovem eu tive que aprender a usar estes os pés. Eu queria ajudar-me só. Eu escrevia com os dedos de meus pés. Eu gravava tudo com os dedos de meus pés. Tenho duas irmãs e um irmão. Meu irmão e eu trabalhamos juntos. Min mãe e meu pai ela ainda vive. e meu pai já morreu. Mas eu vejo agora o que eles dão nesse tempo de amor. Meu pai sacrificou muito. Ele deixou seu país para trazer seus filhos. Ele era o que me dizia Tony, tem que tratar, tem que fazer o sol. Eu sempre soñava de um dia casar-me. Mas de jovem as senhoritas se corria porque... Ai, mochete sem braços. Mas eu ia chegar aqui. Min mãe é lindíssima. Se chama Lynn. Para mim é força. É... Não vou estar solo. Tivemos que adoptar dois filhos porque não pudimos ter filhos. Tivemos a El Salvador onde nasceu meu pai e adoptamos uma menina. E também fomos a Nicarágua e adoptamos um menino. A música começou de pequeno. Min mãe cantava, meu pai tocava a guitarra. Eu acho que eu decidí isso também. Não pude deixar como se fina normal para eu poder tocar a guitarra. Mas no final a guitarra é diferente. E eu praticava talvez umas seis ou sete horas. E com isso a música começou a ouvir como música. Deus me deu força. Deus me deu a minha família. Ele me deu a música. Com a minha música eu me sinto bem conectado com meu Deus. Isso me ajudou a crescer. Me deu calmar o coração. A gente me ha perguntado Tony, por que te sentís tão entero? Porque tenho estas coisas que me fazem todo. Tengo a minha família que é preciosa. Meu coração quer bailar, quer cantar, quer viver na vida. Porque em os olhos de meu Deus eu sou entero. Eres mi Deus e em ti confiaré Me amado por ti Nunca tem O que é isso? 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 Eu vejo a uma pessoa como você, que tem os braços, as pernas, tem tudo, tem tudo, e dizem, não posso, não posso, se pode, se pode. Me perguntaram a mim, Tony, onde estão os milagros, e eu sempre digo isso, eu vejo a mão, uma mão, e quando levantam a mão, para mim isso é um milagro. Por favor, não me diga que não pode, não me diga que não pode, porque vocês, vocês, podem fazer muito, muito mais. Então, levantem e digam, eu quero, eu posso, eu vou, eu vou, eu vou, para adelante. Têm um mundo que só está esperando a mão de você dizer sim. Você é o meu Deus E a roca na qual eu estou Eu tenho encontrado um lugar Você é o meu Deus Mensagens que ficaram gravadas Alguém quer partilhar? O que é que vocês captaram? Força de vontade Acreditar, esperança Nunca digam que não posso Nunca digam que não podem Sim, podes Sim, podes Fez o mundo pela frente A religião acompanhou Muito importante É os pés Vamos buscar outras Não é? As barreiras são nossas São nossas Resiliência Resiliência, que é o quê? A pressão voltar ao mesmo A esponja, não é? A imagem, a mola A mola, a esponja Eu largo e volto à mesma forma Não é? Com mais força Porque tenho uma lição de vida Porque tenho uma lição de vida por trás Mas ele disse uma coisa Eu sou Não Ele disse uma coisa muito importante Mais do que normal Eu sou uma pessoa inteira Inteira A mim não me falta nada A mim não me falta nada A vocês não os falta nada O problema O problema são aquelas coisas a mais Que a gente põe porque zanguei-me com o vizinho E porque alguém me bateu quando eu era criança E eu depois também me zanguei e bati no coisa E fiz Estão a ver? Não falta nada O que às vezes estraga É o que a gente põe a mais E não devia pôr Estão a perceber? Não vos falta nada O que vocês têm É o que todos têm E por isso são inteiros E podem ser inteiros Eu sou um homem inteiro Que nós Um dia ouvi dizer isto No dia em que nascemos Nós choramos E os nossos pais E os nossos irmãos A nossa família Ficou contente E rejubilou com a nossa Com a nossa Nascimento No dia em que morrermos Os outros chorarão E nós estaremos satisfeitos Com aquilo que foi a nossa vida Somos inteiros Chegamos ao fim Inteiros Estão a ver? Vou com os sapatos Calçados até ao fim Não vou tirar Vou sempre até ao fim E se for preciso Peço ajuda Peço ajuda Diz E não levamos nada Levamos muita coisa Não, aqui Mais aqui Estão a ver? O que fizemos E o que deixámos Vai tudo aqui? Estão a ver? Não levamos nada Não levamos nada Daquilo que é acessório Não é? Aquilo que está fora Aquilo que está Exatamente Deixar tudo Entreguei tudo E aquilo que tantas vezes Andei a lutar Carro Casa E trabalho E dinheiro E tudo Ficou cá tudo Não é? Ficou cá tudo Todos somos iguais Todos nascemos E todos morremos Todos estamos de passagem Portanto, vamos aproveitar Estar aqui Para fazer o melhor De nós mesmos Está bem? Para ser líder Eu tenho que me conhecer Autoconhecimento Eu tenho que me conhecer Eu tenho que saber Que tenho pontos fortes E pontos fracos Melhor Eu não tenho pontos fortes E pontos fracos Eu tenho características Que às vezes são fortes Outras vezes são fracas Estão a ver? As minhas características Às vezes são coisas muito boas E outras vezes são coisas muito más E a isso eu chamo Pontos fortes E pontos fracos E todos nós Temos que nos conhecer E temos que saber Quais são os nossos pontos fortes E os nossos pontos fracos E uma maneira de eu saber Como é que eu me conheço É perguntar aos outros O que é que tu achas de mim? Se tu tivesses que falar sobre mim O que é que tu dirias de mim? Como é que me descrevias? Quais é que são os meus pontos fortes E os meus pontos fracos? E os meus pontos fracos São muito importantes Sabem porquê? Porque se eu não souber Quais são os meus pontos fracos Eu não vou crescer É para eu crescer E os meus pontos fortes São muito importantes Sabem porquê? Porque o mundo Cresce com os meus pontos fortes É o mundo que cresce Não sou eu É o mundo E isso é a liderança servidora Porque se sou eu que cresço Com os meus pontos fortes Não é servidora A liderança servidora É fazer o mundo crescer Com os meus pontos fortes E saber quais são os meus pontos fracos Para eu crescer Está bem? Portanto, temos que nos conhecer bem E temos que saber bem quem somos Eu quase que diria Convidava Alguém a falar Mas não vale a pena vocês falarem Vocês têm histórias Fantásticas aqui A história da vossa vida está aqui Algumas histórias Estão aqui Eu não tenho as histórias da minha vida Em nenhum livro Vocês já têm Estão a ver? É um privilégio E as histórias que estão aqui São verdadeiras ou não? São Então são muito bonitas Irreais Mas são muito bonitas São histórias que vocês podem orgulhar Mas não está aqui o final da história Pois não? Aqui só está uma parte da história Quem é que vai escrever daqui para a frente? Quem é que vai escrever daqui para a frente? Vai ser o Jacinto Lucas Pires? São vocês A cada um de vocês vai escrever O resto das folhas que faltam nestes livros São vocês que vão escrever E só depende de vocês Não dependem do Rui Nem da Francisca Nem do Rui Não depende Só depende de vocês Estão a ver? E este livro que está aqui É bonito Mas a história da vossa vida Tem que ser bonita E quanto mais vocês aprenderem Com estas histórias E mais quiserem Mais fortes forem Sobre a vossa vontade O homem tem que fazer aquilo que quer E não fazer aquilo que não quer Mas muitas vezes a gente faz Não faz aquilo que quer E faz aquilo que não quer Aí se chama Exercício da vontade Estão a ver? Essas histórias são bonitas Se vocês As escreverem com vontade E vão terminar por ser histórias bonitas Está bem? Portanto, eu não vou pedir que Que vocês Escrevam As histórias da vossa vida Mas vou pedir duas coisas Mas começar por fazer Um mini exercício Que é No vosso sítio Usem a palma da vossa mão Da maneira que vocês quiserem Para aquela pessoa que está ao vosso lado Usem a palma da vossa mão Da maneira que vocês quiserem E pensem E pensem no sinal Que estão a querer passar Pensem no sinal Que estão a querer passar Pensem no sinal Que estão a querer passar Estão a ver? Usem os olhos usem os olhos usem os olhos digam qualquer coisa olhe no olho olhe no olho não, não, mas ele vê outras coisas ele vê outras coisas que nós não vemos não é? estão a ver? sinal de compromisso a mão, a palma é sinal de compromisso olhem para os outros que estão à volta e vejam como vejam como é que os outros passaram o sinal sinal de compromisso e agora e agora vamos fazer outra coisa agora vão todos de pôr-se de pé não, não, sem mãos dadas sem mãos e agora? não, sem as mãos dadas sem as mãos dadas e agora vão dar uma das coisas pelas quais a palma da mão é usada é um sinal que eu ainda não falei qual é? não, essa já falei a palma da mão a palma da mão é usada para uma coisa que eu ainda não falei qual é? a palma do meu não essa já quase falei e agora? esse aplauso eu queria que vocês dessem um grande aplauso para uma pessoa muito especial que está dentro da sala um forte aplauso muito forte boa recebem-me para quem é que foi esse aplauso para cada um de vocês e agora quero que vocês deem um grande abraço abraçem-se bem abraçem-se bem abraçem-se abraçem-se e agradeçam por tudo aquilo que vocês são por tudo aquilo que vocês conseguiram por tudo aquilo que vocês representam e por tudo aquilo que ainda falta fazer está a ver? ok? estão contentes ou não? estão contentes com aquilo que são? deram um grande aplauso cada um gostou do aplauso que deu a si mesmo e do abraço que deu a si mesmo? malta fixe muito bem parabéns podem sentar-se quantos líderes? vou te dar um bocadinho mais de liderança passo número 1 conhecermos-nos respeitarmos-nos ninguém respeita os outros se eu não me respeitar a mim mesmo ninguém conhece os outros se eu não me conhecer a mim mesmo está a ver? conhecer-me respeitar-me está bem? aceitar-me tenho que me aceitar tenho que perceber que tenho limitações e tenho coisas que ainda não explorei está bem? agora eu queria que vocês cada um de vocês pensassem dois líderes dois líderes 15 10 segundos pensem dois líderes podem escrever se quiserem no papel ou qualquer coisa dois líderes vocês sabem quantas definições há de liderança? mais de 100 não vale a pena estarmos aqui a definir não é? mais de 100 definições de liderança pensaram em dois líderes? não, vá dois líderes não é preciso dizer eu não vou pedir para dizerem não querias dizer está bem não é preciso dizerem podem escrever no papel fica para vocês está bem? mas há uma coisa que eu vos vou perguntar quem é que pensou naquela pessoa a pessoa que acabou de abraçar como líder pensaste em ti? hã? no teu nome anda cá quem pensou? venham para aqui eu pus o Jano no papel Reginaldo Reginaldo és um líder parabéns eu e o meu pai sou teu pai parabéns eu e o meu pai diz eu e o meu pai um forte aplauso para eles um forte aplauso espera explica porque é que pensaste em ti como líder de referência na tua vida depois de mim no workshop que você deu é claro que eu sou um líder por acreditar em mim por eu por eu ser eu e por querer ser alguém e por ser inteiro eu pensei em mim por causa da refiro a volta que dei na minha vida e eu pensei em mim por exemplo na Gulbenkian na Gulbenkian na Gulbenkian quando comecei a falar da história da minha vida a frase com a qual eu comecei foi primeiro temos que nos conhecermos a nós próprios só assim poderemos conhecer os outros outros nos conhecerem por isso é que eu logo pensei nisso eu pensei em mim porque tive que liderar um líder da vida antes de chegar aqui eu pensei em mim porque não consegui pensar em um líder porque considero eu um líder porque consigo ajudar muitas outras pessoas e agora o que é que vocês têm muito forte para serem um líder de diferença único o que é que é posso dizer confiança humildade humildade podemos escrever isto são palavras todas muito corretas mas já não escreve a humildade confiança humildade a palma da mão e o meu sorriso ah é igual medo do destino chegar ao inintengível chegar ao impossível conseguir sempre aquilo que alguém ainda não consigo fazer e é que eu acho que eu posso conseguir parabéns 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 temos líderes ouçam vocês têm que pensar em vocês como líderes de referência conseguir o inatingível desculpem desculpem mas aqui por acaso o Guarai disse-me assim olha nunca temos nem que me dizer não mas eu quero dizer da forma com que eu disse vou ter que meter aqui um bocado a minha cunha e eu não quero nunca temos que ter medo em considerarmos líderes mas pronto eu acho que há pessoas e eu sou uma delas quando me chamam um líder eu ainda fico na dúvida sim mas há aqui há aqui há aqui palavras-chave em liderança primeira humildade um líder tem que ser humilde um líder tem que ser humilde segundo confiança tem que ser humilde o líder não é aquele que reparem o que é que eu disse há cinco minutos tem que saber os seus pontos fortes e fracos tem que saber reconhecer é que tem pontos fracos tem que ter reconhecimento já vamos falar sobre essas coisas terceiro autoconhecimento e quarto é sonhador pensa grande não pensa pequeno aqui dentro desta sala uma pessoa uma pessoa que pode matar o sonho de um de vocês quem é que é nós próprios não são os outros somos nós nós somos a única pessoa no mundo que pode matar o sonho de nós próprios porque deixámos de acreditar porque já não acreditamos mais não já vamos falar sobre isso ai estão a ver isto é extremamente importante vamos falar sobre algumas características que um líder deve ter um dia foi feito um inquérito nos Estados Unidos e uma percentagem muito grande das pessoas muito grande 70% das pessoas quase toda a gente escolheu uma característica para os seus líderes característica que mais apreciavam nos seus líderes qual foi essa característica? digam-me uma característica que as pessoas apreciam no seu líder não se aceitaram não se aceitaram não se aceitaram é algo que estão a partir da semana Esta foi a característica número um que as pessoas apreciam o seu líder. Porquê? Porque se o líder mente, não é líder. Se o líder lente não é líder. É humano e não é líder. Ele tem que ser honesto. Ele, quando diz as coisas às pessoas, tem que ser honesto naquilo que diz. Não pode ser mentir. Não pode ser falso. Honestidade. Portanto, quem não é honesto, não é líder. Nem tão pouco serve. Hã? Quem? Os políticos têm que ser honestos. Têm que dizer a verdade. E têm que ter a liberdade suficiente para poder dizer. Mas têm que ser honestos. Mas eu acredito que os políticos fazem muita coisa por honestidade. Muita coisa. Hã? Quem é a primeira pessoa com quem eu tenho que ser honesto? Eu tenho que ser honesto comigo. Eu tenho que dizer assim, estou com medo. Eu tenho medo. Vocês acham que aquelas pessoas que estiveram aqui à frente foram honestas? Quando um disse, a minha característica é confiança. Outro disse, a minha característica é humildade. Outro disse, a minha característica é autoconhecimento. A minha característica é o medo do destino. Vocês acham que eles foram honestos? Foram honestos. Estão a ver? Eles têm que ser honestos com eles mesmos. Para depois poderem ser honestos com os outros. E esta é a característica número um de um líder. Na opinião das outras pessoas. Isto é o reconhecimento. Estás a ver? Isto é reconhecimento. Esta é uma característica fundamental. Lígia. Obrigada. Eu sou muito amiga dele. Para não deixar mal, mesmo que saibam o que nos tratam de dizer, se não nos dizer, a questão é que é fácil. Para nos dizer que é normalmente o que nos dar a dor, tem um pouco de mal. Primeiro, reconheceste em ti que nós podemos não dizer a verdade em todas as circunstâncias. Mas há uma coisa que não podemos dizer. É mentira. Não podemos dizer mentira. Nós temos que dizer a verdade com amor. Sempre que possível temos que dizer a verdade com amor. E o nosso problema não está em dizer a verdade ou não dizer a verdade. O nosso problema está em dizer com amor. E nós muitas vezes não temos o amor suficiente para poder dizer a verdade de uma forma construtiva. Particularmente quando estamos muito zangados com alguém. Estão a ver? Quando estamos muito zangados com alguém, não somos capazes de o fazer. Está bem? E os outros podem confirmar que nós já sabemos. Claro. Eu tenho que pedir... Isso depois tem a ver com um aspecto que eu vou falar mais adiante, que é o trabalho e equipa, que tem a ver também um bocadinho com tudo isso. Está bem? Vamos agora a seguir falar sobre as características de um líder. Está bem? Já falámos aqui sobre algumas. Mas vamos pôr mais. Está bem? Vamos acrescentar mais características que é para poder saber o que é ser líder. O que é que é ser líder? Outra regra. Um líder tem que ter uma visão. Estão pôr igual. Tu tens uma visão. Tu tens uma visão e consegues ver aquilo que nós muitas vezes não conseguimos ver. Consegues ver aquilo que nós não conseguimos ver. Portanto, é muito importante a tua visão. Ok? E aliás, não só é muito importante a tua visão, como é muito importante o teu testemunho aqui diante de todos. Muito importante. Porque já vamos falar sobre uma característica que mata um líder. Mas tem que ter objetivos. Tem que ter uma visão. E agora, vai... Há um político que diz uma frase muito importante. Há pessoas que em todas as dificuldades veem oportunidades e pessoas que em cada oportunidade só veem dificuldades. Isto marca a diferença entre aqueles que são líderes e aqueles que não são líderes. Há pessoas que em cada dificuldade só veem oportunidades e há pessoas que em cada oportunidade só veem dificuldades. Quem disse isto foi o Churchill. E é uma frase que é muito importante para as nossas vidas e que devemos ter presente. Agora, um líder não tem que ir buscar o sucesso. Mas tem que buscar a felicidade. E portanto, aquilo que vocês têm que lutar é para buscar a infelicidade. E sucesso e felicidade não é incompatível. Se vocês acrescentarem aqui um conjunto de características. Vamos por aqui um outro vídeo. É o 10. Mas espera só um minuto. Só um minuto que eu já vou pedir vapor. Nós temos que pôr as nossas capacidades e os nossos dons a render ao serviço dos outros. Estão a ver? Nós temos que pôr as nossas capacidades e os nossos dons a render ao serviço dos outros. Mesmo que isso sejam coisas e gestos muito, muito, muito pequeninos. Está bem? Vamos ver como é que temos aqui um... Vou passar aqui um vídeo de uma pessoa que é cega que está no meio da rua e vamos ver como é que um pequeno gesto pode mudar a sua situação. Conhecem ou não? Já viram? Isto para introduzir o terceiro tema. Obrigado, Rui. Isto para introduzir o terceiro tema. A mudança. Vocês sabem quem são aqueles que vencem na vida? Quem são aqueles que vencem na vida? Hã? Os que se adaptam à mudança. Os que se adaptam à mudança. Se calhar isto que eu estou aqui a falar já foi tudo falado, ou não, Rui? Hã? Não? Os que se adaptam à mudança. Os agentes de mudança. Ao dizer isto, sabem o que é que está a ser dito? Está a ser dito que não são os mais fortes. Nem são os mais inteligentes. E nós às vezes achamos que são os mais fortes e os mais inteligentes que vão vencer na vida. Não são tão completamente errados. Portanto, vocês têm que ter, desenvolver e estar disponíveis para novos desafios de mudança. Vocês têm que olhar para o mundo que está à volta e captar onde é que estão as oportunidades. Estão a ver? Se isso não fosse verdade, o reino animal só tinha leões, ou elefantes, ou dinossauros, que já não existem. Eles eram os animais mais fortes da antiguidade. Não existem. Estão a ver? Por isso é muito importante estar preparados para adaptarmos à mudança. Nós como país, Portugal, temos que se adaptar à mudança. E esse é o maior desafio que tem. Não é ser pequeno. Porque se fosse grande, tinha um problema muito maior do que aquele que tem. É a ter capacidade de adaptar à mudança. Esta frase foi um biólogo que disse, que foi Charles Darwin, que disse, e que é extremamente importante. Portanto, característica de um líder. Mudar as minhas palavras, muda o meu mundo. Tem que adaptar-me à mudança. Tem que ser inovador. Tem que ser criativo. Tem que ser empreendedor. Sabe o que é ser empreendedor? O que é ser empreendedor? É uma característica muito importante para um líder. É? Não está aí o meu filho. Se tivesse o meu filho, eu perguntava-lhe. Está aí? O que é ser empreendedor? Dar utilidade às coisas. Dar utilidade às coisas. Já está? João, o que é ser empreendedor? Muito bem. Obrigado. Eu dei-lhe um curso sobre empreendedorismo. Por isso ele aprendeu isso. Levar as coisas até ao fim. Levar as coisas até ao fim. Ser capaz de fazer até ao fim. Não desistir a meio. Não parar a meio. Não queixar-me. Não querer fazer. Não dizer Não me apetece. Não quero. Não estou para isso. Não estou disponível. Estão a ver? Muito importante. Podem contar comigo até ao fim. Ser empreendedor. Ser humilde. O que é que significa humildade? Características de líderes. O que é que significa humildade? Reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer as nossas fraquezas. Muito importante. Mais. Atenção, muito importante. Muito importante. Está razão. Humildade. Reconhecer os outros. Tu és melhor que eu. Porque no dia em que me fizeram a mesma pergunta, eu não fui capaz de pôr o meu nome como um líder. E tu puseste o teu. Tu és melhor que eu. Parabéns. Parabéns. Estão a ver? Humildade. Humildade. Valorizar os outros. Dizer que os outros aportam. Valem muito. São melhores do que nós. É extremamente importante. Reconhecer os nossos erros. Mais. Se eu reconheço um erro, como é que eu reconheço um erro? Aceitar críticas. Ora, aí está. Chave. Pedir desculpa. Pedir perdão. Pedir desculpa. Vamos repetir. Porque eu errei. Porque eu não fiz da maneira correta. Peço desculpa. E agora aqui estou-te a responder à pergunta. Este homem que pede desculpa tem autoridade ou não tem? Tem autoridade. Para continuar a ser exigente. Certo? E reconhecer o erro no outro. E dizer, não fizemos bem. Vamos voltar a fazer. De outra maneira. Estão a ver? Extremamente importante. Autoconfiança. Vocês têm uma característica fantástica. E não apaguem essa característica do vosso coração. Autoconfiança. Não sei se é deste programa, se já é de anterior, se é o quê. Mas vocês têm essa característica. Quando eu me dirijo a outra pessoa para a cumprimentar e trago um sorriso e uso a palma da mão da maneira correta, demonstra autoconfiança. Confio em mim. Tenho resiliência. E respeito-me a mim e respeito o outro. Nem sempre o outro vai respeitar. Mas não quer dizer que vocês mudem o vosso caminho porque o outro não respeita. Vocês vão continuar o vosso caminho. E vocês estão na direção certa e no sítio certo. Há uma outra característica fundamental. Que se chama automotivação. Automotivação. Sabe o que é isto? Sabe o que é? Motivar-nos a nós mesmos se tiver a chover, se tiver frio, se tiver calor, se tiver neve, se tiver uma barreira, um muro à nossa frente. Eu estou automotivado para conseguir ultrapassar. Se a mim me prometeram uma coisa e não a fizeram, eu não fico amuado e de braços cruzados e já está. Estão a ver? Este é um movimento da palma da mão, recolhida e que cria uma barreira. Se alguém quiser vir falar comigo e eu estiver assim, cria uma barreira. Foi uma das coisas que há bocadinho não falei. Mas, automotivação. Não é porque alguém me disse que me ia dar qualquer coisa e que não me deu, que eu deixo-me desmotivar. Quando um jogador de futebol diz, ah, estou muito desmotivado, é um luxo. Se vocês se desmotivarem, estão a fazer um grande luxo na vossa vida. É como se estivessem a gastar muito dinheiro em vós mesmos. Porque se desmotivaram. Portanto, ajudem-se uns aos outros, porque isto não é fácil. Ajudem-se uns aos outros. É quando virem alguém desmotivado, vai dizer, força, tens de seguir adiante. Assumiste um compromisso de automotivares. E isto treina-se. Isto treina-se. Vocês têm que sair daqui e ir para a vida treinar. Senão, aquilo que estou aqui a fazer é como se fosse um curso de natação por correio. Estão a ver? Não se atiraram para dentro da piscina. Estão aqui a aprender o correio, as aulas de natação, e vêm as aulas de natação por correio e vocês vão fazendo, mas nunca entraram dentro da piscina. Vocês têm que entrar dentro da piscina. E a piscina é a vida. Está bem? Portanto, automotivação é uma característica fundamental. Vou dizer-vos uma coisa. E tu ficas a saber. Esta é uma característica pela qual eu escolho as pessoas que trabalham comigo. Eu não escolho porque são inteligentes, fortes, ou bonitos, altos, baixos, porque têm muito poder, ou o que é que seja. As pessoas que trabalham na minha equipa, eu procuro que sejam pessoas que se automotivem. É uma característica determinante. E se essas pessoas não o têm, a primeira coisa que eu procuro desenvolver nelas é automotivação. E em todos os momentos procurar mostrar-lhes que têm que estar motivados. As pessoas que trabalham na minha empresa, muitas vezes nós prometemos, vamos tentar promovê-la. E não conseguimos. Ah, porque não promoveste, agora também não vou dar o máximo. Uma pessoa que me diga isso, não... Não, não é despedido. Mas vou corrigi-la fortemente. Vou corrigi-la fortemente. Mas as pessoas mudam, e entendem, e percebem. E esta é uma característica fundamental. Está bem? Outra característica fundamental é aquela que falei há bocado, da honestidade. Ser verdadeiro. Não dizer mentira. As pessoas sabem que não podem dizer mentira. E sabem, porque disse-lhes a elas, que eu proíbo-me de mentir. E, portanto, aquilo que eu espero de vocês, é que vocês, quando me apanharem a mentir, me digam. Eu quero que vocês me ajudem. Se eu disser qualquer coisa que é mentira, vocês corrigem. Estão a ver? E tem que ser pequenas mentiras, às vezes. A minha secretária dizia muitas vezes assim. Ah, o senhor engenheiro está atrasado para a reunião porque está parado no meio do trânsito. Eu estava ali ao lado dela, no escritório. E eu ia para uma reunião num cliente, e ela dizia, ele está atrasado porque está no meio do trânsito. E um dia disse-lhe, olha, isso é uma mentira. Portanto, telefona a dizer que eu estou atrasado porque estou no escritório. E porque me atrasei para a reunião. E se eu chego à reunião com um cliente, e digo, eu atrasei-me porque saí tarde, e peço desculpa, peço desculpa, eu vou ganhar mais autoridade. E vou estabelecer uma outra coisa fundamental para um líder. Confiança. Fundamental para um líder. Está lá, confiança. Confiança mútua, dos dois lados. Sem isso, não há nada. Se nós não conseguimos estabelecer confiança, não há absolutamente nada. É muito importante. Confiança mútua. Outra característica de um líder, que é servidor. Outra característica. Qual é? Este homem vem à frente dos outros. Não ter medo. Não ter medo. Significa coragem. Ser corajoso. Ter coragem. Arriscar. Ousar. Quem não tiver coragem, não pode ser inovador. Não pode fazer as coisas de outra maneira. Não pode ser criativo. Tem que ter coragem. Porque por detrás de vencer o medo, está um novo mundo. Totalmente diferente. Se eu conseguir ultrapassar um... Se eu conseguir subir acima do muro e saltar para o outro lado, eu descobri um novo mundo. E portanto é muito importante vocês saberem e dizer assim, eu estou com medo. Agora, neste momento, eu estou com medo. Eu tenho que ultrapassar isto. Estão a ver? Muito importante. Porque é assim que se consegue vencer. Coragem é muito importante. Porque por trás da coragem, eu posso inovar e posso fazer as coisas de outra maneira. Diz. Diz. Responsabilidade. Muito importante. Assumir a responsabilidade pessoal. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não posso dizer que os erros... Eu não posso virar-me para os outros e dizer... Vocês estão sempre a mesma história. Estão sempre a enganar-se. Eu tenho que assumir a responsabilidade de dizer... Eu peço desculpa porque eu não expliquei as coisas da maneira certa. Eu não vos ensinei da maneira adequada. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade pessoal. Não é? Muito importante. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Exatamente. Quando eu quero ser isto, significa que... Tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim. Tem que ser empreendedor. E tem que seguir até o fim. E acho que a minha determinação é importante? Não, não, não. Dizeste muito bem. Determinação, automotivação, tem a ver com a determinação. Com a minha capacidade de determinação. De levar tudo até o fim. Tenho. Eu só posso ser firme nas minhas decisões e dizer... Isto é assim. Se for convicto, significa... Eu acredito profundamente naquilo que estou a fazer. Sou convicto. Se eu não acreditar naquilo que estou a fazer... Eu vou dizer... Ah, tanto faz. Quer dizer, ao cinema ou a jantar fora. Tanto faz. Aqui é pequenino, não é? É uma coisa pequenina. Mas estão a ver? Queres ir para aqui? O que é que queres fazer na vida? Ah, tanto faz. Não pode ser. Diz. Neste caso, há características que um líder pode não ter, não é? Em relação a isso tudo. Porque um líder não tem que ter estas características todas. Ou é obrigatoriamente para ser esse tal líder servidor? Estas características são características fundamentais. Estão sempre em permanente desenvolvimento. E não estão sempre a manifestarem-se da mesma maneira. Agora, eu não posso ser honesto de manhã e desonesto à tarde. Não, não, é importante. Estão a ver? Agora, há momentos que eu não motivo. Há momentos que eu estou frustrado, que eu estou desanimado. Portanto, eu tenho que aceitar essas situações. Estão a ver? Pode ser um fator muito importante, mas eu tenho que autoconhecer-me para perceber. Eu tenho que pôr nome às coisas. Eu tenho que pôr nome. Eu tenho que dizer, estou com medo. Eu estou frustrado. Eu não me consigo motivar. Eu estou com raiva. Todos chegámos. Todos chegámos. Todos chegámos. Estão a ver? Eu creio que depois todas estas características estão sempre em permanente dinâmica. Permanente dinâmica. Se o senhor tem alguma falta de coragem, talvez a humanidade me compense a falta de coragem. Porque depois elas estão a alguma dinâmica, creio eu. Exatamente. Nós vamos compensando com outras características para compensar aquela característica que não foi o outro. Sem dúvida. Agora, há um aspecto fundamental, que é o aspecto final. Que é, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. É o mais importante de todas as coisas. Está bem? Eu acho que é o mais importante de generosidade. Generosidade. Ser generoso? Não, não. Ser líder servidor, tem que ser generoso. O que é? Justiça. Justiça. Eu concordo com justiça se nós pusermos verdade por trás. Honestidade tem por trás verdade. Concordo mais com a verdade do que com a justiça. Eu tenho que ser verdadeiro. Sempre. E depois ser justo. Agora eu não posso ser justo se não for verdadeiro. Estão a ver? Estão a ver? Tenho que ser honesto. Mas sim senhor, tenho que ser generoso. Mais do que... A maneira como eu sou mais generoso não é pelo dinheiro que eu dou. É por dar-me a mim mesmo. Naquelas pessoas todas que vocês viram ali, houve uma que se deu a si mesmo. Certo? As outras deram dinheiro. Qual é que foi mais generosa? Foi aquela que deu-se a si mesmo. Não é? Certo? Vá, vamos avançar. Obrigado. Obrigado. Por isso é que vocês deram esse abraço a vocês mesmos há pecado. Lembram-se? Agora há uma coisa que mata isto tudo. Qual é? Hã? 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 Há uma coisa que mata isto tudo. Qual é? Mentir. Mentir mata-me as partes. Deixar de acreditar. Deixar de acreditar. Mas há uma palavra mais marcante. Sim. A derrota. A derrota. Há uma palavra que é. Qual é? Eu vou dizer. Vitimização. Sabem o que isto é? Ah, eu sou a vítima de todas as coisas. Ai, que os outros têm e eu não tenho nada. Ai, que a culpa é da Europa e Portugal está tão mal por causa dos outros. Ai, que é o problema da crise. Ai, que é o primeiro chefe que é sempre a mesma história. Ai, porque esta organização onde eu estou, é sempre igual. Ai, porque os meus pais e a minha mãe e os meus irmãos e não sei o que. Ai, porque a minha vizinha. Ai, porque não sei o que. Está a ver? Não, não. Esta é uma característica que os portugueses têm. Estão sempre a queixar-se dos outros. Sempre. E é por causa disso que nós não somos líderes como podíamos ser. Esta é uma característica muito própria do nosso povo. Esta é uma característica muito própria do nosso povo. E, portanto, nós não somos líderes como poderíamos ser. Estão a ver? Porque estamos a vitimizar-nos. Porque estamos sempre a queixar-nos. Porque estamos sempre a dizer que não conseguimos ou não podemos. Agora vocês vão ver, na vossa vida, quando, provavelmente, já se vitimizaram. Hã? Não é? Com o futebol já te perdeste a conta, não é? Com o futebol já te perdeste a conta. Pois é. É o árbitro. A culpa é do árbitro. Olha, quando o treinador chega ao final e diz porque o árbitro devia ter... Porque se aquele penalti fosse marcado, nós tínhamos ganho. E porque se aquele cartão amarelo tivesse sido mostrado, como se um cartão amarelo desse uma vitória num jogo, nós tínhamos ganho. Porque a culpa é do árbitro. Porque a culpa é do... Estão a ver? Portanto, precisamente, quando vocês ouvirem uma pessoa a vitimizar-se e a dizer que a culpa é do outro, não é líder. Santinho. Não é líder. Estão a ver? Não é líder. Extremamente importante. Está bem? Vocês... Venham para aqui, venham para aqui. Vocês são uma equipa? Fazem uma equipa, não é? Ok. Está-te a olhar para ver o que é que a gente vai fazer. Não vos vou pegar um choque. Eu não vos vou pegar um choque, nem vou ligar isto à eletricidade. Eu sou uma equipa, não é? Vocês podem comunicar entre todos. Podem comunicar entre todos e estabelecer objetivos e por aí diante. Vá. Agora vai sair daqui. Vai sair daqui. Agora vamos... A equipa vai-se pôr toda aqui dentro. Está bem? Vá lá. Todos aqui dentro. Estão na distância pessoal. Estão a ver? Estão na distância pessoal. Estão confortáveis ou não? Sim? Estão bem? Muito bem. Agora saem todos. Querem arriscar? Sim, pode. Querem arriscar? Claro. Muito bem. O que é que acham? Estão bem? Estão confortáveis? Sim. Está tudo bem? Sim. Ótimo. Podem sair. Está em conflito com o... Quer arriscar? Sim. Todos lá dentro. Muito bem. Vamos continuar. Vamos sair? Estão confortáveis ou não? Sim. Querem arriscar mais? Sim, claro. Aqui dentro. Muito bem. Parabéns. Tudo dentro. Sim, senhora. Estava ótimo. Vocês reparem que... eles não definiram objetivos. Mas começaram a comunicar. Ao princípio não comunicaram. Como a situação começou a ficar mais difícil, começaram a comunicar uns com os outros. Estão a ver? E eu acho que os objetivos vão começar a ficar mais claros. Estão a perceber? Mas não definiram ao princípio objetivos. Querem arriscar mais? Ou não? Vamos arriscar. Atenção. Está aqui um membro da equipa que diz sim. Estão ali três membros da equipa silenciosos. Era uma pergunta. Era uma pergunta. Era uma pergunta. Querem arriscar? Vamos arriscar. Não deres, gerimos a frustração. Atenção, está um copete fora. Boa, 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 boa. Continuamos. Parabéns. Querem arriscar mais ou não? Ainda dá para arriscar mais? A gente pensava que nas três é. Sim. Cavalitas. Vocês põem-se aqui com os dois no meio. Elas abraçam-se e põem cavalitas. Põe-se assim. Vai. Tu não. Oi, oi. oi, 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 bora O que é que aprendemos? 10 minutos O que é que aprendemos? O que é que aprendemos? Nunca abandonar os outros Empatia Empatia Entra e ajuda, não desistir Tentar o máximo possível Estratégia vocês reparem uma coisa eu nunca disse qual era o objetivo do jogo mas eles definiram um objetivo não perder ninguém estão a ver? foi um objetivo ou não foi? havia um objetivo no jogo, não perder ninguém conseguir que todos estivessem mesmo que isso causasse desconforto vocês acham que já estávamos desconfortáveis ou não? já estávamos desconfortáveis não é? já estávamos eu já falei quase tudo há uma característica fundamental para além de ser felizes, fazer os outros felizes vocês foram antecipando tudo aquilo que eu ia dizendo portanto eu, em certa medida tenho a coisa quase falada capacidade de empatia estou só a rever as minhas notas, está bem? ser feliz há uma característica fundamental para ser feliz muito importante qual é? gostar de mim próprio eu pensei-me que és tu que estás a responder Francisca é ela sempre Dina, diz lá gostar de mim próprio mais autorrealização autorrealização mais não vitimizar mais há uma característica fundamental há uma característica fundamental obrigado por ser quem és obrigado por ser quem és eu sou porque tu és está a ver? Ubuntu eu sou porque tu és obrigado 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 por nos ser dado tudo isto obrigado por eu ser como sou obrigado por me abraçar a mim próprio obrigado por abraçar os outros obrigado pelas palmas da minha mão obrigado por tudo obrigado por ser inteiro está a ver? é mas isso é a pessoa inteira inteira ser agradecido nunca se esqueçam de ser agradecidos vou-vos dizer nós ensinamos os nossos filhos a ser agradecidos sempre não é para serem bem educados é para serem felizes é para serem felizes e por isso é que nós os queremos ensinar a ser agradecidos em todos os momentos e vou terminar já passei o tempo, não é? a coisa não e por fim façam tudo aquilo que vocês fizerem tudo aquilo que vocês fizerem na vida façam com a palavra mágica com amor com paixão com querer com vontade mas com amor ser agradecidos e fazer com amor estão a ver? façam tudo isso com amor eu há uma semana atrás estava num congresso ontem, fez ontem uma semana em que os empresários e gestores do país portanto líderes de várias empresas se reuniram para discutir o amor como critério de gestão como é que eu posso no dia a dia gerir uma empresa com amor significa com respeito pelos outros aceitando as pessoas como elas são e agora não se chega ao amor assim estalei o dedo e já está há um caminho para lá chegar é respeitar é conhecer o outro respeitar o outro aceitar o outro e só assim é que eu posso amar ou seja, se eu reconhecer se eu reconhecer os outros se eu respeitá-los se eu aceitá-los como pessoas que são só assim é que eu consigo amar portanto tudo tem que ser feito com amor estão a ver? é muito importante que isso que isso aconteça e depois tenham importância tenham também atenção a viver tudo com de uma forma que de fato é de vocês heróis e herói não é ganhar a corrida não é chegar em primeiro lugar herói é conseguir o bem para todos é conseguir aquilo que não parece lógico é conseguir doar-me e dar-me mas fazê-lo com amor fazê-lo com imensa paixão e por isso eu vou-vos mostrar aqui um último vídeo Rui pode ser só mais um? só para acabar dois minutos como é que se põe isto em grande? ah desculpa pela corrida de crianças handicapped portanto crianças com deficiência pela que vai ganhar vamos lá para frente amma amma Ah, 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 ah. 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 Não é isso que importa. Pronto? Está aí, é muito bem. É muito bem. Só para o meu clube poder ganhar, estão a ver? Muito importante, ser honestos, ser verdadeiros, ser autoconfiantes, ser humildes, ser tudo isso. E queria-vos dizer uma coisa que era o seguinte, vocês podem ser muito melhores do que aquilo que são. Eu estou aqui hoje, não é para que vocês sejam melhores do que aquilo que são, é para que eu também seja melhor do que aquilo que sou. Estão a ver? E, portanto, estar aqui hoje a falar convosco, é porque eu acredito que eu posso ser melhor do que aquilo que sou, e acredito que vocês podem ser muito melhores do que aquilo que são. Então, parabéns, gostei muito, e muito obrigado. 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 Obrigado.